Vamos nessa! Olha o bichão, galera! Olha o bicho! Olha o bicho vindo! Sim, galera, esse jogo é muito parecido com... Salve, salve, galera! Aqui é o Rosa, bem-vindos a mais um vídeo no canal, galera! Hoje eu vou trazer pra vocês um jogo novo, The Beast 9500, que diabo de nome é esse? Eu vou chamar só de The Beast, certo? Do mesmo jeito que a gente começou há muito tempo atrás o The Isle, a gente tá começando hoje um novo jogo de dinossauro, talvez um novo ciclo no canal, galera, certo? Então eu conto com o apoio de vocês, conto com aquela ajuda necessária, pra mais de necessária. Clica no like, clica no sininho, se inscreve no canal e dá aquela compartilhada básica nas suas redes sociais, que também ajuda muito, certo? Assiste o vídeo até o final e bora jogar! Bom, galera, tamo aqui no joguinho de Dinossauros. Dinossauros, tô aqui com o meu amigo Nick. Fala aí, Nick! Esqueci que tava montado. Vamos lá! Ixi, tá cheio de brasileiro já! Como que tira essa desgraça desse chat, pô? Pô, mano, por que que eu não sou... Tanto que eu descobri! Ah, achei, consegui. Cara, tá cheio de Dino aqui, cara! Meu amigo! Você escolheu qual Dino? Não sei, fala um aí pra nós escolher. Herbívoro ou carnívoro? Qual que você recomenda? Ah, qualquer um. Escolhe um aí pra nós... Fala um aí pra nós escolher. Então vamos de Parasauro. Puts, logo ele? Tá bom, vamos lá. Parasauro não, velho. Não, Parasauro não. Parasauro é ruim, a Thumbnail não vende. Então bora de Baryonyx. Baryonyx? Baryonyx. Baryonyx. 95 milhões de anos. Hã? Aqui o... Nas skins tem esses aleatórios, mas elas tem. É só você clicar em cada um que você vê as skins. Essa interrogação. Ah, legal, legal, legal. Mas tem que destravar, né? Não, não tem que destravar nada. Você pode escolher qualquer um, mas é só clicar. Vamos lá. Vamos nessa! Olha o bichão, galera. Olha o bicho. Olha o bicho vindo. Sim, galera, esse jogo é muito parecido com o The Eye. Tá muito parecido. E... Vamos lá. Vamos lá, vamos ver. Ele tem sistema de crescimento, se eu não me engano. Tá, tem um monte de coisa aqui no canto aqui. Tem umas barras de fome, um batimento cardíaco, cê de vida. Eu tô vendo o mesmo maquiosauro. Ele tem uma animação bem estranha. Ele não anda, ele parece que patina, tá ligado? Dente, cara. Como que o cara copiou assim na barba, velho? Os caras não tomam nenhum processo. Ele é igual ao The Eye, velho. Normalmente te mata. Tem uns bichos ali nas pedras ali. Uns bichos numa pedra ali. Aquilo ajuda muito. Ah, eu tava lá na lagoa, no final do rio. Na lagoinha. Agora não sei se tem outro do outro lado, não sei. Eu tô numa lagoa aqui. Eu tô vendo dois braques, um piteiro, um... Nossa, o bicho pulou, hein. O bicho pulou, velho. Olhei pro bicho, o bicho tava pulando, sei lá. Parece que deu um respawn, sabe? Tava caindo. Parece um T-rex. Eu tô numa lagoa que não... Aqui é só uma lagoa mesmo. Não tem... Não deságua nada. É só um lado. Ah, então você não tá no mesmo rio que eu. Ah, não. Pera, eu acho que tem um negócio... Tô num rio aqui que tem um T-rex. Claramente é um T-rex aquele ali. Claramente? Claramente. Oscuramente. E tá ficando de noite. Qual que é o botão? Normalmente é N. Não tem, né, tipo... Acho que não tem, não. Mas não fica tão escuro que nem no The Eye, que é impossível de ver as coisas. Será? Tá bem escuro já, hein? Ah, cara. Cara, o que que é isso? Tô chegando perto... Tá, pega, mano! O T-rex não deixou... O tapejado tava comendo a carniça, o T-rex voltou, velho. Caraca, o T-rex não deixa ninguém comer a carniça, velho. Carniceiro. Tem uma carniça aqui, cara. Deixa eu comer a carniça, hein, T-rex. Ele é carniceiro. Qual que é o botão de amizade? Ah, eu acho que se o paciente deveria ser o 2. Nossa, ele carregou a carcaça, velho. Boa, dá um pedaço aí, velho. Ô, dá um teca aí, mano. Dá um teca aí, tio. Oh, oh! Ai, cara, ele pegou a carcaça e saiu, velho. Foi embora. Dá a carcaça aí, mano. Vixe, ele vai brigar com o Anquilo. Quer ver? Ixi, ele tá roendo ali. Ele tá roendo, ó. Tá roendo. O roendo. Ele tá roendo. Aqui, achei... Tá roendo na perna de alguém. Achei a carniça. Nossa, achei... Ele deixou uma aqui pra trás. Acho que ele brigou com alguém. Deixou aqui pra trás. Na moralzinha, na moralzinha. É moral? Ixi, ele tá vindo pra cima, velho. Na moralzinha, mano. Amigo, amigo. Ah, ele pegou a outra carniça. Ok, ok, ok. A gente tava falando lá do negócio. Achei que tem um jeito de formar a tribo e pra localizar o nome das pessoas. Acabei de receber. Invite your green bar... Blá, 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 blá. Eu acho que é um... Cara, calma aí. Tem um sarcosuco me pegando aqui. Ah, não! Meu Deus, o sarcosuco me matou com uma mordida. É, então. Ele é muito forte. É apelão demais. Não tem graça. Ah, ele matou o T-rex e me matou. Me acabou. Bora trocar pros voadores. Qual? Os voadores. Só tem um voador. Qual que é o nome dele? Ah... Algum aí. Tá lá, Sodrameus? Acho que é. Tarbossauros? Não, o Tarbossauros é um carnívoro. Parassaurolophus, Sarcosupus... Acho que ele falou Sodrameus aí. Será? É o único que eu não conheço. É, o único que eu não conheço é ele. Talassaurameus. É ele mesmo. Olha que bonito, velho. Nossa, parece... Não dá pra ver. Eu queria ver o bicho. Não tem como rodar ele. Ah, tem. Se você subir o suficiente... Aqui, olha. O mapa não é tão grande quanto o do DA. Dá pra ver tudo. Tranquilamente. Você consegue ver a cachoeira se você decolar o voo completo aí? Calma aí que eu tô tirando umas fotos aqui do bicho. Olha ele. Tarbossauros. Tá. É o que que é? Como que é? Você consegue ver a cachoeira se você voar aí? No que voa. Aperta o espaço. E bate. Vai bater nas asinhas, menino. Vai apertando o espaço. Vai segurando o espaço? Segura o espaço aí que você sobe. E aí, pra você continuar em frente, é só apertar a chique. Agora, pra descer... Pronto. Tô aqui na cachoeirinha? Cachoeirinha. Passando pelos braqui. Tem aqui nos braquiossauro. Cachoeirinha. Onde que é isso? É uma cachoeira. Mano. É uma cachoeira. Muito difícil de achar, velho. Dá pra ver de longe ela. Olha que da hora. Queria saber como é que descia. Nossa. Muito da hora. Irado jogar com o bicho voador, velho. Irado. Pra descer é só descer, ué. Só descer. Mas tem que descer devagar, que senão você morre. Cachoeira, cara. Cachoeira. Não, cara. Vem pra cá pros braqui, mano. Pros baqui? Pros braquiossauros, mano. Calma que eu tenho que pousar, que eu não consigo apertar a S enquanto eu estiver voando. Eu não tô achando cachoeira. Você vem pra cá e você me mostra onde que é. Sentido ao contrário da lua. Seguindo. Sobrevoa o rio e deixa a lua nas suas costas. Eu acho que ela já tá. Então vem sobrevoando o rio. Não, pera. Ela tá na... Nossa, o sarcosurco levanta até poeira. Deixa ela nas suas costas e vem sobrevoando o rio. Vai chegar no braqui. Nossa, tem um monte de sarcosurcos ali, velho. Nossa, tá todo mundo de sarco. Ah, que bosta. Todo mundo matando geral ali. Cadê? Você tá vindo? Tô vindo. Ó, tem um trike aqui. Tem uns braqui. Nossa, eu tô vendo algo brilhando, velho. Desci. Tô aqui no chão. Infelizmente não tem... Coisa. Não tem coisa. Não tem... Night Vision. Ah, mas não é tão ruim quanto o DL. No DL você fica de noite e pronto. Acabou. Você não vê mais nada. É. Mas quando eles botaram a Night Vision tem que ser assim. Eu tô aqui, mano. Cadê você, mano? Eu tô seguindo. Eu achei... Mano, não é possível que você não tá aqui perto dos braqui. Só segui o rio com a lua nas suas costas. É isso que eu tô fazendo. Cara, não é possível, velho. O rio para ali, velho. A lua tem que tá nas suas costas. Você já viu o braqui? Já viu os braqui? Viu ou não? Braqui... Não. Braqui e o sauro. Não viu nenhum? Ainda não. Mano, não é possível isso. Cara, o rio não é tão grande não, velho. Meu Deus, velho. Deixa a lua nas suas costas. Nas costas do boneco. E vai seguindo o rio. Vai sobrevoando o rio. O rio grande, maior. Não essas quedas d'água. Ué? Explica direito da próxima. Cara, o rio... Essas quedas d'água é queda d'água. O rio é rio. Oxe. Vai entender. Aqui, mano. O rio acaba aqui. Como é que você não chegou aqui ainda? Caramba. Achou ou não, o braqui e o sauro? O rio acaba aqui. Não, vai andando em cima dele. Sobrevoando ele. Vendo os bichos aqui. Estou vendo t-rex. O rio. Não essas quedas d'água. Essas quedas d'água que deságua no rio. A queda d'água deságua no rio grande. O riozão. O riozão que corta tudo. Alt-rex. Não chegou aqui ainda? O bicho é lerdo. Ah, mano. Você está atirando. Não é possível, mano. Como é que você está indo para outro lugar, velho? Você não achou os brachiosauros. No rio. O riozão mesmo. Não essas quedas d'água. O riozão, mano. O riozão. Eu estou vendo o riozão. Eu estou acompanhando ele agora. Então, cara. Olha para baixo. Você vai ver os brachiosauros. Na parte... Eu não estava acompanhando ele. Na parte que tem um barrão vermelho, velho. Um barrão? O que é um barrão? Um barro, velho. Um barro vermelho. Parece aquela floresta vermelha, mano. Cara, é impossível. Você não está aqui, velho. Aí foi desconectado. Ai, que beleza. Como eu gosto disso. Porque não pode jogar muito. E não dá nem para dar ok. Eu estava seguindo a direção oposta à lua. E eu cheguei na cachoeira. Pelo rio Grandão.